Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada, medonha. Luiz está mesmo falando, LTE Motovlogger de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Brasil. Tirinho curto, vamos até a casa do meu pai, levar uns papéis para ele assinar. Vamos aqui pelo centro da city, 18 horas de uma segunda-feira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois de uma semana de chuva e um domingo praticamente de chuva também, a semana começou com um belo dia de sol. E a gente já pede aquele de sempre, chegar junto no like, gurizada, deixar aquela sua curtida, assistir o nosso vídeo. E se não conhece, curta o nosso canal, assine o nosso canal. Aquele abraço para os novos assinantes do canal. Muita gente bacana, muitos vindos, oriundos do grupo dos amigos e motovloggers. O grupo cada vez aumenta mais, mais bacana, mais amigos. Muito, muito, muito legal. Não podemos deixar de dar aquele salve também para o nosso bichinho virtual do grupo. O senhor Sandro da Cava 7, o único motovlogger que não tem moto. Brincadeira, Sandrão, tu já vai estar com a tua flecha negra logo, logo. É o nosso, o Sandro Marchalenta é o nosso participante virtual do grupo, mas quem sabe logo, logo ele vai estar participando. E os moderadores também, o Alex Barbosa, o Fábio do escape no Cerrado Motovlog. Calma. Sai daí, cara, fica parado no meio do caminho. Vocês viram isso, pessoal? E não é carro, é um cara de moto. Meu Deus, que tipo de... Vamos filmar esse... Voltando, então. Fábio escape no Cerrado. E o nosso amigo Marcelo Faria. E aquele salve especial para os amigos de Portugal. Finalmente, hein? É brincadeira. Russo, tudo que acontece, inclusive essa bobagem que esse cara fez de moto, é culpa do russo. O moto PT2. Salve para o russo. Salve para o russo. A culpa é do russo. Salve para o moto PT2. E também quero mandar um salve especial para o Skywalker. Do Japão. Salve. Salve para o russo. Olá, meu amigo. Salve para você. Salve para o russo. Muito bem, muito bem Congratulation A tia aí deixou a sacolinha cair Vamos lá, gurizada Pau na PCX É nóis na PCX Já que a esposa não anda, nóis anda PCX que dá pau em cava Essa é boa Bora com o Tio Lu Esse trevo aqui pessoal É muito complicado É muito complicado Vou trazer essa cidade Vamos lá, pegar um calçamento Aqui é o bairro O bairro Nova Vicenza É um bairro histórico da cidade Onde Farrupilha Começou mesmo Casa de pedra aqui Um museu histórico E somente porque anos depois A linha de trem Os trilhos passaram mais lá Onde é o atual centro É que o desenvolvimento mudou Pra lá Então tá Chegando próximo da casa do meu pai Um abraço a todos Foi dia de salve Do nosso amigo russo A culpa é do russo A moto PD2 E do meu amigo japonês Skywalker Valeu gurizada Fui Esse é o obrigado perfection Frei de pedra Voo É PS! E ゲ